Fala Trader, aqui é Diógenes e nesse vídeo eu vou fazer uma análise de dois pares de moedas para você, Euro SD e GBPUSD, e como que eles podem apresentar alguma direção ao longo dos próximos dias. Antes de mais nada, é muito importante eu te dizer que esse vídeo não é uma recomendação de compra de venda, nada disso, mas sim um estudo. Eu quero te apresentar uma linha de pensamento que pode te ajudar a dar os próximos passos e entender o mercado de forma mais clara. Se o que eu te apresentar aqui fizer sentido para você e estiver dentro do seu plano de trading, você pode considerar tomar uma operação, entrar em uma operação de compra de venda, seguindo o seu gerenciamento de risco. Isso é muito importante não só para esse vídeo que eu te apresento aqui, mas sim para qualquer vídeo, qualquer material que você vê na internet. Antes de qualquer coisa, é importante você comparar aquilo que alguém te apresenta com o teu próprio plano de trading. E é claro que se você não tem um plano de trading, então já está tudo errado, já tem que parar por aí mesmo e organizar um plano de trading, porque isso é uma coisa muito importante. Então vamos para o tema do nosso vídeo. Hoje eu vou fazer uma análise do EURUSD e GBPUSD. Vou começar pelo pai de todos, que é o EURUSD, o par mais negociado de todos dentro do Forex. Uma coisa que a gente consegue observar, olhando aqui pelo gráfico diário, conseguimos observar uma certa congestão do mercado. Dá para a gente ver essa linha de tendência de baixa por aqui e uma linha de tendência de alta por aqui, nesse ponto. E olha só que interessante, exatamente nesse ponto onde o preço tocou agora, é uma região de suporte unindo esses dois elementos. Aqui, esse ponto com esse ponto. E agora, na semana passada, ele bateu nesse ponto. Inclusive, fez um suporte, marcou um ponto de suporte importante pelo gráfico diário nesta região. Então isso já nos dá uma ideia de possível direção no EURUSD. Quando a gente se afasta um pouco mais, o que a gente consegue observar? Olha só, em 2020, em 2020 ou 2021, final de 2020, o mercado fez esse topo mais baixo do que o topo anterior, já sinalizando possível entrada de força vendedora. Ok? E depois, vamos marcar aqui, bem certinho para você, essa linha de tendência de baixa, mais baixo aqui. Vamos colocar uma outra cor um pouco mais forte, deixar ele um pouco mais visível também. Então temos esse topo mais baixo. E nesse momento, ele também fez o rompimento da linha de tendência de alta. E entrou nessa estrutura de queda extensa pelo gráfico diário. Eu confesso que eu não pensaria que ele cairia tanto sem retração. Fez algumas retrações, mas essa tendência de queda foi bem importante. E o que ele está fazendo agora? Bom, em um determinado momento, ele parou de cair. Chegou aqui embaixo, parou de cair. E fez esse movimento de alta bem relevante. E já dá para a gente uma bandeira. Olha que legal. Dá para a gente olhar por aqui. Tem gente que chama bandeira, flâmula, enfim. Mas tem um mastro, um movimento de alta e aí um triângulo de queda. E olhando mais de perto, a gente consegue observar como ele bateu recentemente agora na parte inferior do triângulo. Isso abre espaço para um movimento de alta no euro SD, especialmente considerando que esse fundo já está sendo mais alto do que esse fundo anterior. O que nos dá espaço para um movimento de alta, eu diria que até esta região e talvez até esta região por aqui. Então, isso é bastante importante. Uma outra coisa, eu quero convidar você para pensar um pouquinho com uma análise do indicador ATR-DFX. Vamos dar uma olhada aqui. O ATR normal, não é? Não é o ATR-DFX. Vamos colocar, deixar ele um pouquinho mais visível. E colocar em vermelho também. Então, temos aí uma visualização do ATR. Vamos dar uma olhada pelo gráfico mensal para a gente observar o que está acontecendo. Só carregar aqui os dados. Deixa eu ver o semanal. Também não tem tanto. Enfim, está baixando os dados aí do euro SD. O que a gente consegue observar olhando pelo gráfico mensal no euro SD? A gente consegue observar como a volatilidade veio caindo. Está carregando os dados aqui. Basicamente, eu fiz algumas alterações na plataforma. Mas, perceba o que vem acontecendo no euro SD desde 2008. O que está acontecendo? Primeiro, uma coisa já bem evidente é essa linha de tendência de baixa. Tem um canal de baixa por aqui. Deixa eu pegar aqui. Tem um canalzinho de baixa por aqui. Mas, com relação ao ATR, o que eu queria chamar a sua atenção é exatamente para esse fato aqui. A volatilidade esteve altíssima em 2008, 2009. E a volatilidade veio caindo. A gente pode traçar, inclusive, uma linha de tendência de baixa aqui. Vou colocar de uma outra cor para você ver mais facilmente. Vou colocar aqui em azul. Olha só. Isso aqui é uma linha de tendência de baixa da volatilidade. Euro SD está perdendo volatilidade ao longo dos últimos anos. Está baixando os dados aqui, por isso que o indicador está se ajustando. Mas, ele vem perdendo volatilidade nos últimos anos. Essa linha de tendência de baixa, basicamente, mostra a volatilidade. E o que mais está acontecendo? Recentemente, o movimento mais recente aqui do Euro SD, no gráfico mensal, mostra que ele está muito próximo das mínimas históricas de volatilidade. Aqui, a mínima histórica de volatilidade foi lá em 2020, janeiro de 2020, depois aumentou. E agora está muito baixo. Isso, o que acontece quando nós temos um oscilador como esse? A volatilidade oscila também. Ela aumenta e diminui. Então, se a volatilidade está aqui nessa parte de baixo do indicador, isso já nos dá uma ideia de que pode haver um aumento de volatilidade nos próximos meses. E aí, então, para o Euro SD, eu pensaria que ele tem boa chance de, talvez, vir buscar esta região aqui ao longo das próximas semanas, dias e semanas. E, talvez, um aumento de volatilidade, eventualmente, rompendo essa linha de tendência de baixa. Está chegando aqui e rompendo para subir mais. Um outro ativo que está parecido com o Euro SD é o GBPUSD. Pelo gráfico diário, o que nós temos? Mesma, uma situação muito parecida. Temos esse topo aqui em cima, lá em 2020, 2021. Uma entrada, uma estrutura de queda que se formou. Aqui teve aquela instabilidade política lá no Reino Unido. Por isso que a Libra caiu tanto. subiu. E o que está acontecendo recentemente? Conseguimos observar uma linha de tendência de baixa por aqui, nesse ponto, com falso rompimento da linha de tendência de baixa, e uma linha de tendência de alta nesse ponto por aqui. Então, está em um triângulo. Mas, olhando mais de perto, pelo gráfico diário, conseguimos observar esse movimento de empurrar, como eu chamo, esse movimento aqui de alta, bastante importante. Esse movimento de alta se equiparou a este movimento de queda anterior, mostrando uma substituição da força de queda anterior por uma força de alta agora que começa a se movimentar. Uma retração mais fraca para a média de 200. E o candle de hoje já mostrando uma entrada de força compradora importante. Não conseguiu romper a lateralização recente, que a gente pode observar. Isso aqui é a lateralização mais recente do GBP-USD. Mas, ainda assim, já é um candle, diria que bastante importante para o gráfico diário e que tem chance de continuação do movimento de alta. Se a gente fizer a mesma análise no GBP-USD, considerando também o ATR, vamos colocar aqui o ATR, a gente consegue observar que também no GBP-USD o ATR está em níveis muito, muito baixos de volatilidade. No próprio gráfico mensal, a gente consegue ver como ele está, inclusive, no nível mais baixo de todos da própria volatilidade do gráfico mensal. Olhando para cá, pelo gráfico mensal, a gente consegue ver o quê? Candles muito pequenos. Deixa eu apagar um pouco esses índices, essas setinhas aí. A gente consegue observar que nos últimos candles foram muito pequenos. Olha o tamanho desses candles. Isso aqui é gráfico mensal. Sendo que antes, em outras ocasiões, ele teve candles muito grandes. E agora está bem pequeno. Isso pode estar, a gente pode estar a ponto de começar, talvez, ver um pouco mais de volatilidade, entrada de movimento direcional no GBP-USD ao longo dos próximos dias e meses. Um movimento, um ponto de interesse natural é essa região de resistência. Aqui também a gente estaria falando do movimento de alta de uns 200 pips em um primeiro momento. E se ele conseguir romper para cima, talvez buscar este outro nível um pouco mais para cima ali em um primeiro momento. Daqui, 200 pips e daqui a gente estaria falando de 450 pips. Considerando também esse fundo mais alto. Deixa eu aumentar um pouco para você. Este fundo, que já está mais alto do que esse, que já está mais alto do que esse. Sequência de fundos ascendentes e esse nível aqui do mesmo nível. Então, basicamente, é isso. Essa análise que eu queria trazer para você. Quero convidar você a fazer um estudo da volatilidade, que isso é muito importante, porque vai te dar insights que outras formas de análise não vão te mostrar. Ok? Você pode pegar essa mesma ideia que eu trouxe aqui, considerando o gráfico mensal e o gráfico diário, e trazer isso para o gráfico de uma hora, para o gráfico de 15 minutos, procurando identificar o final das tendências de queda de alta, e com isso você terá mais clareza na hora de operar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é muito importante. Se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Vai ser um prazer responder você. Um forte abraço, fica com Deus, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.